Se liga que a bruxa está solta e o caldeirão tá fervendo Assustando alma penada em noite de lua cheia Cuidado que sou do além, cuidado que sou o Frankenstein Tem assombração e fantasma na sessão coruja Vem brincar, se arrepiar, a meia-noite está pra chegar Quando o dia amanhecer e o castelo estremecer Vem brincar, se arrepiar, a meia-noite está pra chegar Quando o dia amanhecer e o castelo estremecer Vem brincar, se arrepiar, a meia-noite está pra chegar Quando o dia amanhecer e o castelo estremecer Vem brincar, se arrepiar, a meia-noite está pra chegar